Estamos no Costco, tem muita coisa de eletrodoméstico, 563 dólares no TV, Macbook, caixinha de som, JBL, aí estão os preços de Airpods, eu tô chocada com o preço das plantas, e até roupa também dessas marcas assim mais famosas, olha o famoso PS5 ao Xbox, 437, R$19,99, vem shampoo e condicionador, falaram que esse chuveiro aqui é muito bom, que tem negócio de massagem aqui ó, das costas Acordando, domingo de manhã, todo mundo cozido, estamos no Costco pra fazer comprinhas, a gente não tem nada muito especial pra comprar, a gente veio com alguns amigos aqui ó, mas vamos gravar pra vocês, que eu sei que vocês gostam de vídeo de mercado, então como não vem muita coisa na lista, dá tempo de gravar um pouquinho E de novo, o Léo vai falar sobre as diferenças das fidelidades do Costco, vai lá Eu sei que a de 60 sempre compra o que você quiser, e a de 120 você tem 2% de cashback Uh, de cashback, a de vocês é a qual? Cashback Uh, ricos Ah, eles mandam pra você um cheque com cashback Cashback E cada um de vocês pode levar uma pessoa Você compra, às vezes o cashback paga Paga, ó que legal E ó, o Costco tem muita coisa de eletrodomésticos TVs, que a gente tá de olho numa TV, né, Luzão? E falam que é bem mais barato aqui no Costco 129 dólares só Ah, vai nessa Aham, não é tão barato assim, gente Mas... Ah, é, tem exame de vista também, óculos Mas com os preços que a gente tá vendo na Best Bar, em outros lugares, aqui é um dos lugares mais baratos pra comprar TV E videogame também, que muita gente compra aqui, Playstation Tá vazio hoje, né? Que bom, sinal que a gente veio no dia certo Ó, 563 dólares na TV Tem muita coisa, gente Tem até iPhone, Airpods Da outra vez eu mostrei pra vocês no último vídeo que eu vim aqui MacBook, caixinha de som, ó, JBL pra quem curte R$150, JBL grandona Aí Soundcore, acho que é a marca do meu fone de ouvido Olha que linda essa da Marshall 362 Aí tem uns Home Theater aqui Aqui os MacBooks Geralmente é um preço mais fixo, né? De MacBook, iPhone e tal Mas às vezes o Costco mesmo faz umas promoções Eu lembro que da outra vez que a gente veio Era um Apple Watch Que tava muito, muito, muito mais barato do que na Apple E aqui, ó, R$250 é POT SE E quando tá assim Tem um segredinho do Costco Que eu não vou saber falar pra vocês de cabeça Mas depende do número final, aqui, ó Se o número final é R$99, significa uma coisa Se é R$12, significa uma coisa E se é R$0, significa outra Eu não vou saber falar o que que é Mas tem esse hack aí na internet Que eu vi um reels de um cara que trabalhou no Costco Falando isso, tipo Quando é final R$0, é compra Porque é o último preço É o preço mais barato Alguma coisa assim, tá vendo? Nos fones de ouvido também, ó Esse da Sony é bem famoso Mas é caro, ó, R$498 Quando eu tava vendo fone pra trabalhar Ele foi um dos mais indicados pelos reviews Que eu tava vendo no YouTube Esse Skull Candy Que tá R$280 Tem vários Aqui o Airpods Airpods Pro Airpods Terceira geração R$198 Segunda geração R$138 E o Pro R$278 Segunda geração é esse, né? Não sei Aí estão os preços de Airpods pra vocês Ah, isso aqui eu quero Eu tô querendo essa escova de dente faz um tempinho já, gente R$150 Vem duas E mais dois refis Será que eu compro aquelas aqui, ó? Ué, vem um refil só, é? Então o primeiro que estragar é o primeiro que pega o refil E aí não tem mais E aí guarda ela aqui, ó Quando você guarda, ela desinfecta R$150 Será que eu compro? E aí tem um refilzinho aqui que é R$59 o pacote Caraca, pacote com R$10 Pra que isso, gente? Que loucura Vou pesquisar no Google pra ver se aqui tá mais barato mesmo Olha, tem essa aqui também, ó Que é alguma coisa de diferente Esperadores Esse aqui, esteinho, ó É aquele que solta água quente R$149, gente Queria tanto Precisando de um robô pra ele limpar só, tipo, as coisas superficiais E aí um esteinho desse pra passar rasgando mesmo Vamos ver no futuro Massaginha, é? É Mas é pra você fazer em mim, né? É, eu aí Ah, tá Porque ela tá fazendo ela mesmo aí, não tem graça Ó, tem plantinhas aqui também Ai, que linda essa caída Olha Será que tá 14? Caraca, que linda Pote de 3 polegadas Múltiplos Caraca, amor Olha essa aqui Ela tá enrolada Porque se soltar eu acho que fica grandona, ó Vem, temos geladeiras Ó, R$900 De R$400 De R$800 E tem plantas, gente Eu tô chocada com o preço das plantas R$9,99 R$19,99 Lincoln viu uma que já tá até dando morango ali R$9,99 Tô chocada Aí aqui tem coisa de limpeza Que aliás a gente precisa de coisa pra lavar louça e roupa E a gente compra aqui que é bem mais barato Então, é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, né O Costco Ele é bom pra coisas específicas Não dá pra fazer compra do mês no Costco Porque tem coisa aqui que não é mais barata Se você comprar uma unidade, por exemplo, de óleo Ou sei lá, isso aqui às vezes Não é tão barato quanto no Walmart, por exemplo Então não vale a pena Tem muita coisa que vem em grande quantidade que vale a pena Geralmente o que é grande vale a pena Tipo, sabão de lavar roupa De lavar louça, maciante Lincoln compra um pack de desodorante Que vem, sei lá, 5 desodorantes Aí vale a pena Se você comprar em quantidade Agora coisa pouquinha, assim, miudinha Não vale Que acaba saindo mais caro mesmo E também tem que comparar preço Porque às vezes aqui tem um pacotão Mas se você for comparar mesmo Fazer a matemática Não vale a pena Então a gente compra coisas bem específicas aqui Agora isso vai depender Se é uma família de 4, 5 pessoas Aí talvez valha a pena, né Mas pra gente Somos dois A gente vive viajando Nunca tá em casa Comprar um negócio muito gigantesco Às vezes não funciona tanto O que a gente compra pra lavar louça É esse finish aqui Vem com 140 tablets por 17 Tem até no alarma pequenininho Mas não vale a pena Quando você for comparar preços mesmo E é tudo de grande, gente Olha esse zip lock Caixa gigantesca Negócio de papel laminado Papel filme É tudo muito gigante Outra coisa que eu amo aqui no Costco Que às vezes vale a pena Cosmético Mas depende muito E também é tudo de quantidade Então você vai comprar, sei lá, shampoo É um litro de shampoo É esse aqui, né, amorzão? E esse aqui é o que a gente pegou pra lavar roupa A gente precisa de um carro Ah, e outra coisa que eu amo aqui no Costco Croissant Comprei essa caixa de croissant Que é maravilhosa Tem duas coisas que vocês não podem deixar de comer daqui Croissant e... O pão de alho O pão de alho tá difícil de achar O pão de alho é difícil de achar Mas é maravilhoso Ele geralmente fica aqui na parte da padaria É uma baguete Não é um pão solto E ele fica num papel laminado, prateado Do lado dessas baguetes aqui, ó Nunca tem, gente Nunca tem É uma coisa absurda Esses chocolatines também são muito bons Ai, os cookies também Tudo que é muito bom A padaria do Costco Eles sempre arrasam muito Os cookies são maravilhosos O pão de alho é maravilhoso O cheesecake é muito bom também Ó, esses cookies são muito bons Esse cheesecake aqui é muito bom De frutas vermelhas A gente comprou lá pra casa esses dias O pão de alho é muito bom Mas não tá tendo ultimamente Ai, esse pãozinho aqui também é muito bom Toda é muito bom Esse pão aqui é muito bom É pãozinho de brioche E os corações Foi a primeira coisa que eu falei Nossa, é tudo muito gostoso aqui Não tem condições não Não como o frango Mas falam também que o frango daqui do Costco Tipo frango assado de padaria é bom Não tenho como opinar Mas se você come frango e quiser testar É uma opção Olha que linda essa cadeira É boa Gente, confortável 400 dólares duas 200 dólares cada Não, não dá pra ser boa não Sai daí Olha, tem a de jantar Jantar 340 duas Olha que linda Combina com a nossa mesa essa, hein Que a nossa, a gente comprou no Marketplace É uma cinza Ah, a poltroninha do vovô Pra botar na sala Eu achei que eu tinha acabado as dicas de Costco Mas ainda temos mais coisas Outra coisa que eu sempre pego aqui Nessa parte de gelados Coisas geladas Que é bem gelada aqui É maionese Mas a maionese daqui é muito boa Esse hummus aqui também é bom Mas aqui o hummus é uma coisa que nem todo mundo gosta, né Mas ele vem 2 por 7,99 Ele é muito bom Pra quem gosta de maionese Que é quase todo brasileiro, né Aquela maionese de churrasco mesmo, gente Gosto de maionese de churrasco de casa, assim Feita em casa É esse aqui, ó Nossa, essa maionese é muito boa Meu Deus, tô até aguando Isso que são 10 horas da manhã Ela é muito boa 8,99 Maionese de batata Perfeita E esse rolinho primavera Que é o que a gente sempre pega Já pegou, amor? Já, tá lá no carrinho 11,49 11,50 Ele é perfeito Vem com molhinho de laranja Vem muito também Perfeito O que mais que a gente pega aqui? Esse quiche é bom Mas tem uns mini quiches do Costco mesmo Que são melhores Mas eu nunca mais achei Mas esse quiche também é bonzinho Que a gente já pegou Tem bebidas também Leite, suco Eu gosto bastante do leite do almond riz Que é que vende de caixa Que é bem bom Eu comprei esse outro aqui de aveia Que é do Costco também Ainda não aproveita lá em casa Mas o almond riz é muito bom Vem 6 por 12,99 Não fala quanto sai cada um aqui, né? Mas fica mais barato Do que geralmente no mercado Também a área de roupas E tem roupas bem boas Tem da marca do Costco mesmo Que é essa Kirkland Geralmente são mais baratas Mas muita gente usa roupa de inverno deles E fala que é bem Assim, qualidade legal Tem muito casaco aqui também Na época de inverno Agora na época de verão A parte de roupa é até pequena Porque não tem muito o que vender, né? Tem ali umas blusinhas Uns vestidos Mas tem um negócio feio do calmo Aí tem a parte de cuecas, meias Sempre de marcas conhecidas De Adidas De Calvin Klein E até roupa também Dessas marcas assim mais famosas Mas pelo que o Lincoln fala Não compensa tanto Na Winner geralmente é mais barato Ó, tem Quicksilver aqui, tá vendo? Então tem que ver o que vale a pena mesmo Aqui sempre tem aqueles packzões, né? De várias cuecas, várias mesas Então tem que ver o que vale a pena Mas tem Se você vier procurando isso Vai achar com certeza Ó, uns tênis da Adidas também 50 dólares Tá bem bom, né? O preço 50 dólares Tem o Skechers, ó 45 Olha o famoso PS5 Com controle E charging station 702 A gente já viu o mais barato, viu gente? Tem dois controles, né? Mas a gente já viu o mais barato Teve, acho que no começo do ano A gente veio e tava, sei lá 500, 400 e alguma coisa Talvez sejam de um controle só, né? Também não posso falar com certeza Olha quanto tênis Ó, o Xbox 437 E tem o de 711 também Aí aqui começa brinquedos Coisas de esporte Que é que eles fazem muito, né? Mochila, mala Carrinho de bebê É uma mistureba Óculos de leitura É uma mistureba Só por Deus Eu nem mostrei pra vocês Mas eu peguei uma caixa de sorvete Aqui na parte de congelados Também tem muita coisa Em grande quantidade, né? Eu peguei essa caixa de sorvete aqui, ó Que vem 20 picolás da Kit Kat Por 15,99 Então sai menos de 1 dólar cada um Agora no verão, gente É o que há Eu nem gosto de sorvete Nem sou muito fã Mas, nossa A gente acaba de comer Dá uma vontade de alguma coisa, gente? Gelada, assim E aí é o sorvetinho, né? Que temos Ó, aqui tem a parte de mel E aí uma coisa que a gente sempre compra aqui no Costco Nutella também é bem barata Ó, 15 dólares Vem duas Fala tão grande Mas uma coisa que a gente sempre compra aqui É um pote de alho gigantesco Eu não sei onde vai estar Mas é um pote de alho grandão E o pote de syrup Que também O daqui é bem bom É syrup tradicional mesmo Puro E aí vale bastante a pena Olha o que eu achei Pelo amor de Deus Ele é o molho da Olive Garden também Pra quem gosta Aquele molhinho maravilhoso da salada dele Eles tem aqui, ó É R$7,99 Não, R$8,99 Dois molhos Nosso primeiro tapete foi aqui do Costco E ele foi muito bom A gente só jogou fora Porque, né, gente? Cachorro e tapete não se combinam muito Mas eu acho que foi esses assim R$129 Foi exatamente esse, né amor? Dessa cor aqui E ele era grandinho Então a gente pode comprovar Que os tapetes daqui são bons Que ele durou bem Só o nosso cachorro que não... É, você amava, né vida? Eu adoro Só o nosso cachorro que não era muito friendly Com o tapete não Que ele ia comer Se rasgava no tapete Enfim Coisa que vocês vão encontrar demais Aqui no Costco É remédio Vitamina Botão de remédio Ó, tem centro Vitamina C Sachezinhos Muita coisa Assim, é mais barato que na farmácia Com toda certeza Mas eu fico meio assim De tomar esses negócios Então eu não acho tanto o esquema Mas pra quem gosta, né Não gosta de remédio Mas pra quem precisa Ou quem já toma naturalmente Aqui é um bom lugar pra comprar De novo, é potão Gigante Mas são as mesmas marcas de farmácia Aqui, ó Esse é o alho que eu falei pra vocês Que eu compro Da marca do Costco mesmo Ele é R$9,99 Mas dura, gente Dura É 1,36kg 1,360kg de alho triturado E isso é cogumelo seco, né? Hum Desidratado Aqui é a parte de cosméticos, ó A Vênus CeraVie Eu acho que eu vou comprar um CeraVie, hein? 2 por 30 Ó, esse Brazilian Body Butter Também é famoso, né? CeraVie também Mas tá caro Notchelete de L'Oreal é mais barato Cetaphil Eu tinha um desse Grandol Ele durou, nossa, muito tempo Eu não sei de passar Tem fraldas Muitas fraldas Ácido hialurônico Fralda de adulto Aqui, o que eu falei pra vocês De shampoo Olha o tamanho R$19,99 Vem shampoo e condicionador, ó Da Pantene Da Dove, mesma coisa Esse aqui falam que é muito bom Só que eu nunca comprei Por quê? É R$15, dois shampoos Aí você tem que pagar mais R$15 em dois condicionadores Não faz sentido eu levar R$2,2 Isso aqui vai durar o ano inteiro, gente Não tem condições, não Ó, esse aqui também R$22, R$22,99 Vem dois shampoos Faz sentido assim A gente usa mais shampoo do que condicionador Então você compra dois desse de shampoo Olha, Telescopic É aquela máscara de Sirius famosíssima Vem três Me fala qual a necessidade de comprar três Por isso que eu falo pra vocês Vai ser mais barato do que comprar na loja de cosméticos? Vai Mas são três máscaras Até você começar a usar a terceira já venceu Pelo menos pra mim Na última que a gente sempre toma Não vale muito a pena Tem aqueles leitinhos também de proteína Whey Protein aqui Na minha cabeça tem muita coisa que não vale a pena Porque é muito, muito, muito grande Ó, mais cremes da Veno Na minha cabeça, né Mas sei lá Às vezes você usa bastante Usa todo dia Aí vale a pena sim Coisa que vale muito a pena aqui Que a gente já pegou Mostra aí, mas é um desodorante Esse é o que o Lincoln usa Ele ama muito E é o que? Cinco, seis dólares cada um, né No mercado normal No mercado é sete pontos Sete dólares cada Aqui tá Quinze dólares E vem Cinco Eu peguei esse Dove aqui pra testar Ó, que são quatro por quinze, noventa e nove Passa de dente também é muito bom A vida, a gente não viu sabonete Sabonete Dove Tem que ver quanto fica E essa aqui também, ó Vênus É muito caro esse gelete, gente Eu amo É uma das melhores, assim, que eu usei Tá trinta e quatro, noventa e nove Mas vem onze Desse daqui, ó Dá pro ano inteiro os bobear Ah, é Foi isso mesmo Isso Você compra a batata e o extra Aí fica mais barato que o fuccine Aí você compra o extra Que é pra fazer a sua própria fuccine É estratégia, gente Depois de comprar A gente largou duzentos dólares Quem não tem que comprar nada Largamos duzentos dólares aqui E aí tem o restaurantezinho do Cosco O fuccine deles é perfeito É um dos melhores fuccines que a gente já comeu Hot dog um e cinquenta também Que o Lincoln ama E aí tem um esqueminha aqui Que se você pegar esse franguinho Ih, meu Deus Já botaram o frango aqui Se você pegar esse franguinho aqui Que vem com batata E colocar os extras Vira um fuccine Aí você come o frango e o fuccine Só pagando o preço do frango É o nosso carrinho, gente Aí você fala assim Nossa, vazio Não comprou nada Deu cento e noventa e três dólares Esse carrinho aqui, ó Bolinho, primavera, sabonete Dois desodorantes Do Lincoln aqui, o meu Uma planta Coisa de lavar roupa Coisa de lavar louça Um croissant E leite Ah, e um sorvetinho, né? Que ninguém é de ferro Cento e noventa e três dólares Ó, os meus amigos compraram roupa E areia de gato E carne Ah, vocês compraram bastante carne O carne é caro Ai, deixa eu ver o preço de carne Que eu nunca mostro Compraram o croissant também Tá vendo? O croissant é muito bom O que é isso aqui? Picanha Uh, picanha Cinquenta e três dólares Quantos quilos? Quase três quilos, ó Dois quilos e meio Isso é linguiça normal Aparecida com a calabresa Ah, parecida com a calabresa E quanto é? Acho que foi dezesseis dólares Isso aqui, que é um quilo e meio Um quilo e meio, dezesseis dólares Isso é presunto Presunto também foi uns quatorze dólares Tá bom E spice Presunto, spice Ah não, slicer E bacon Meu Deus, quanto bacon Tem dois quilos de bacon Por vinte dólares Dois quilos de bacon Ah, então foi bastante de carne, né? Arrasou E de vocês deu quanto? Duzentos? Duzentos Aí, areia de gato É quase a mesma coisa que a gente Só que o que a gente tá levando de sabão Vocês tão levando de carne A dica do chuveiro que eles deram, ó Pra quem tem aquele chuveiro de Tipo chuveirinho assim Falaram que esse chuveiro aqui é muito bom Foi quarenta e poucos, né? Você falou? Que tem negócio de massagem aqui, ó Das costas Ele é potente e tal Tem negócio de mudar aqui Então fica a dica aí Pra quem tem esse tipo de chuveiro Eu preciso comprar aquele filtro só Pro chuveiro E eles compraram a maionese de batata Que eu dei a dica pra vocês, ó Essa maionese é tudo, gente Pelo amor de Deus, é muito boa A comida A poutine é muito boa Meu Deus do céu O quê? Routbeer não é horrível Ele experimenta o routbeer pelo verão É que tem gosto de paz de dente Eu amo Ai, me vem uma dose de listerinho Eu amo routbeer Ruim, galera Deu ruim Pra quem tinha gastado só 200 dólares Fazia tempo já Esses meninos aqui, ó São influenciadores e nem sabem Porque eles compraram a escova elétrica Da outra vez que a gente veio no Cosco com eles E eles começaram a fazer uma propaganda dessa escova Fiquei contada de comprar Voltei lá e comprei 200 dólares A gente veio pra comprar sabão Sabão de roupa Eu falei, não vou gastar nada, gente Agora a gente tá indo embora 400 dólares mais pobres Como você se sente, meu amor? Cobres? Não Não, sério A gente tá em véspera de viagem Não era pra gente tá gastando nada Aí a gente falou, ai, vamos dar uma voltinha no Cosco Vamos Tô saindo 400 dólares a menos Faz parte E esse é o vídeo rapidinho pra vocês aqui do Cosco Se você gostou, não esquece de se inscrever Dar um like Deixar um comentário aí de próximos vídeos também Eu sei que vocês amam um tour de mercado Então eu tô morando do lado do Walmart agora Se vocês quiserem Tour pelo Walmart Tour pelos outros mercados aqui do Canadá É só pedir Beijo Tchau